Fábio, por que investir em XPLG11? Por que comprar galpão logístico? Por que comprar fundos imobiliários de galpão logístico? O que você tem a ver com isso? Você nunca falou de galpão logístico, você nunca entrou no galpão logístico, por que comprar galpão logístico agora? Vamos lá pessoal, vamos entender um pouquinho o que é o XPLG, o que que é galpão logístico? Por que comprar galpão logístico? Todo mundo, todo mundo se lembra de 2020, a pandemia de Covid-19. O que que houve na pandemia de Covid-19, Fábio? Enrolei a língua aqui. Todas as lojas fecharam, todo o comércio se fechou, todo mundo começou trabalhar em home office. O que que houve nesse período? As lojas foram obrigadas a fecharem suas portas e muitas, muitas, muitas pessoas perderam seus empregos. Por que? Porque as lojas fecharam, porque o shopping fechou, porque o botequinho fechou, a lanchonete fechou, tudo fechou, menos os galpões logísticos. Sabe por quê? Porque nos galpões logísticos nós guardamos as coisas que são vendidas pela internet. E qual foi o comércio que mais cresceu em 2020? O comércio digital. Aonde você comprou produtos pela internet que estavam guardados, armazenados em galpões logísticos, cara? E é isso que eu falo pra você. Por que galpões logísticos? Porque se você investir em galpões logísticos, você vai ter uma grana depois, na hora que tiver tudo, Deus me livre, guarde, lógico que não tenha, né? Mas se tiver de novo a pandemia aí, né? Nós vamos ter dinheiro. Por quê? Porque os galpões logísticos, eles não fecham. Eles vão guardar as mercadorias que vão ser vendidas pela internet. Agora eu te faço uma pergunta. Por que não se inscrever nesse canal? Grande abraço.